Alô, torcida atleticana! Aqui é o Rei! Vamos sair pra carimbar a tabelinha do futebol e do rock'n'roll! A cavadinha... Eu entrei, mas acho que o Coutinho, antes de mim, já fazia. Porque a gente aprende também com os outros jogadores. Essa cavadinha é, porque eu percebia que o goleiro, quando você entra cara a cara com o goleiro, ele te oferece o canto pra cair. O goleiro só vem no chão, o goleiro não vem em pé. Então eu dava aquele toque pra ele vir já caindo, aí eu cavava e a bola não encostava nem na rede. Tem uma do Jorge Valença que eu acho muito legal, porque essa eu vi, a gente tava jogando em Bittese, na França. E o juiz também tava roubando muito pro time lá. Aí ele chegou perto e o juiz falou stop, silvoplé, ladrô. Aí o juiz deu vermelho pra ele, eu falei, pô, cê é poligrota. A última agora, do Paulo Isidoro, cara, ele perguntou pra ele lá, o cara tava mexendo, ele tava mexendo no telefone, no celular. olha lá, ele apertou, olha, cê tem pokémon? Ele falou, não, cara. Minha família é grande, tem muito irmão. Tem pokémon, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.